A Academia Heralda Sanches está promovendo seu primeiro campeonato society, masculino e feminino. A programação está acontecendo aos sábados na Arena Fire, tendo início às 16h com a rodada do masculino e se encerra às 21h com o feminino. Fabrício, um dos organizadores desse campeonato, fala que um dos objetivos dos jogos é promover a interação entre os alunos da academia. A gente está procurando interação, um pouco mais da interação entre os alunos, muitos de manhã se conhecem, a galera da noite, então a gente está fazendo essa interação entre os alunos, é importante. Os jogos, né, tem masculino e feminino, quantos times são? Estamos com oito masculinos e três femininos. No sábado a gente começa a rodar às 4h da tarde e vamos até 9h da noite. E encerra com os jogos femininos? Sim, encerra com o feminino porque a gente tem umas pessoas aí que trabalham ainda até 7h30, 8h, 8h é o último jogo das meninas. Dote Custódio é um dos alunos da academia e atleta do campeonato e parabeniza a direção pela iniciativa. Parabenizar a academia Heralda e eu com meus mais de 50 anos, está jogando no meio da molecada aí, tudo bombado, eu fico muito feliz de estar no meio dos amigos, né, eu acho que esse tipo de evento, esse tipo de confraternização, de união é importante para unir as pessoas e hoje o campeonato da Heralda que foi uma acertada, né, que a direção da academia deu, com certeza está promovendo esse momento. Nós, que moramos em breve, que temos poucas vezes a oportunidade de esporte, de lazer, e quando vem um campeonato desse, com certeza fica muito feliz. Então eu quero parabenizar a direção da Heralda por esse belíssimo campeonato que está acontecendo, se Deus quiser, vamos chegar no campeonato. E hoje, graças a Deus, foi congelada com dois gols, fiz ainda dois gols, estou muito satisfeito. E para quem acha que mulher não sabe jogar futebol, está muito enganado. Os times femininos deram um show de participação e mostraram suas habilidades em campo. O jogo foi entre as Heraldetes e as Fitness Girls, jogo bem disputado. Mas a vitória ficou com o time das Heraldetes, onde ganharam de 3 a 1. Até eu fiz dois gols e minha companheira de jogo, Cíntia Amaral, fez um. Foi difícil, né, as meninas jogam bem e já há uma rivalidade mesmo com o campeonato ter recentemente iniciado, mas foi muito legal, foi muito bacana. E ó, é um campeonato que a Academia Heralda Sanches propôs para fazer assim, se divertir e a gente está fazendo isso, se divertindo. E a Heraldetes deu hoje nesse jogo. Quanto foi o placar? Foi quatro? Eu nem sei porque foi tanto gol, foi quanto gol? É, repórter, 3 a 1, olha gente, 3 a 1. Agora, dois golaços, né? Um gol meu, lógico, pegou a Madrug e tu não pegou, eu quero ver depois. Nem, né? Não, não é? Não, não é? Eu peço. Eu pandemia. Obrigado.